Vamos conversar hoje com Luiz Fernando de Souza Neves, advogado formado aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, especialidade em tributarista, advogado tributarista, professor do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. E o tema da nossa conversa é um curso de especialização em Direito Tributário. O Luiz Fernando é o idealizador desse curso. Prazer em ter ele aqui conosco no Repórter Mato Grosso. A gente fala logo objetivamente sobre quando e onde acontece esse curso. Ele já está bem próximo aí de ser realizado. Sim, o curso começa agora nesta sexta-feira e ocorre quinzenalmente, sexta-noite e sábado e domingo. Num formato anterior, nós tínhamos esse curso todas as sextas-feiras, mas aí nós vimos que a demanda por pessoas do interior estava aumentando e pra quem mora no interior é mais fácil ver de 15 em 15 dias. Daí nós mudamos o formato de semanal pra quinzenal. O senhor falou demanda aumentando. Isso quer dizer que o curso, ele não é a primeira vez que acontece? Não, o curso já acontece aqui em Cuiabá há 19 anos. O curso é do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. O IBET tem uma história interessante. Ele foi fundado por Rubens Gomes de Souza, um dos autores do projeto do Código Tributário Nacional que está vigente até hoje. O professor Rubens Gomes de Souza, depois de um tempo, passou a presidência para o professor Paulo de Barros Carvalho. O professor Paulo de Barros Carvalho, ele é catedrático pela USP e ele acumula as duas cadeiras, PUC e USP. Ele é titular de direito tributário na PUC e na USP. Até contrariando uma regra, porque eram duas faculdades rivais de direito e ele conseguiu, diplomaticamente e pela competência dele, acumular essas duas cadeiras de direito tributário. É um curso especialização em direito tributário. Portanto, a gente pode dizer que o público-alvo é específico para o operador de direito? É um curso voltado para o operador de direito, mas é um curso também que pode ser feito. Nós tivemos muitos alunos já graduados em contabilidade, em administração, em economia, para bachareis. Ainda é possível fazer inscrições? Sim, até sexta-feira estamos com as inscrições abertas. Como é que é o processo aí para a pessoa que está me envolvindo? Pode entrar pelo site do IBET, www.ibet.com.br ou ligar direto para o nosso telefone 3623-4556. A gente vai colocar essas informações na tela. Por que direito tributário? Por que essa questão pode interessar? Por quê? Por que discutir nesse momento, falar sobre essa especialidade do direito? Então, a primeira vista, o direito tributário pode parecer um pouco longe do nosso dia a dia, um pouco longe da nossa realidade. Mas se a gente for ver, o direito tributário está ali na Constituição desde o artigo 5º. O artigo 5º que garante os direitos e garantias fundamentais para todo homem, todo cidadão brasileiro. E o artigo 5º fala lá que são invioláveis a liberdade e garante o direito de propriedade. O que o direito tributário faz? O direito tributário vai e tira uma parcela da propriedade do cidadão, sem perguntar para ele se ele quer ou não pagar o imposto. E quando ele faz isso, a pessoa é obrigada a pagar o imposto, independente da sua vontade, ele está atuando diretamente na liberdade da pessoa. Então, eu digo, começa pelo artigo 5º, atuando na liberdade e na propriedade. Até o nome já diz, é imposto, não é voluntário. O conteúdo do curso vai ser ministrado para esse professor que o senhor citou? Quem é que ministra o curso? O curso é ministrado por professores da PUC e da USP, mestres e doutores da PUC e da USP. Hoje o IBET tem o maior quadro de professores, são todos mestres e doutores, e com o maior número de produção de títulos, de obras, de estudos. Quanto tempo dura o curso? O curso dura quatro semestres, são quatro semestres autônomos, independentes. O aluno é formatado de uma forma que o aluno possa entrar em qualquer dos módulos, sem prejuízo do anterior. Ele tem que cumprir quatro módulos e no final faz a monografia. As aulas ocorrem em que períodos, em que horários? As aulas sempre sexta-noite, das 19h às 23h e no sábado, das 8h da manhã ao meio-dia. Eu li um release sobre o curso e ele fala que algumas questões constitucionais são, vamos dizer-se, desrespeitadas, mas não são exatamente seguidas. Não sei se é citado o caso do IPTU, cobrança do IPTU. É, por exemplo, a gente estava conversando outro dia sobre isso, né? O IPTU, a Constituição fala lá que os municípios podem cobrar o IPTU. O IPTU, só para citar um exemplo, ele é cobrado com base no valor venal do imóvel. O que é o valor venal do imóvel? É o valor que o imóvel teria se fosse colocado à venda em situações normais de mercado. O que aconteceu recentemente? A gente tem visto na prática do dia a dia. O prefeito manda um projeto de lei. Aumenta a planta genérica de valores. E Cuiabá e Varzé Grande, hoje, nessa situação de atualizar valores, nós temos muitas situações em que, na teoria, no valor venal, o imóvel vale muito mais do que se for colocado à venda. E aí, o que faz o cidadão, o contribuinte? Ele pode impugnar esses valores. Uma outra situação que a gente vê, que Mato Grosso tem passado. O ICMS é um tributo que tem, é muito regulamentado na Constituição brasileira. E diz lá que quando a pessoa compra um produto, o ICMS que vem embutido, via de regra, ele pode se creditar daquele valor do imposto pago na nota de aquisição. Quando ele vender essa mercadoria, ele pode abater o valor que ele pagou na entrada do produto do valor que ele pagaria na saída. Contudo, o Estado de Mato Grosso, ele vem fazendo umas glosas, por exemplo. Hoje, as empresas contribuintes de ICMS, elas podem comprar produtos, mercadorias, para o seu ativo permanente. Exemplo, uma mesa. Uma mesa para uma loja de roupas não é algo que é mercadoria para ela, é ativo permanente, é patrimônio. Mas quem comprou pagou ICMS sobre essa mesa. Então, o Estado de Mato Grosso atualmente está fazendo assim. Se você comprou essa mesa em Mato Grosso, você tem direito ao crédito integral da mesa do seu ativo, pelo fato de ser seu ativo permanente. Se você comprou em outro Estado, você só tem direito a uma parte. E isso é inconstitucional, porque a Carta Magna não distingue essas situações de mercadoria adquirida aqui no Estado e mercadoria adquirida fora do Estado. Se a ausência de regulamentação específica, o que vale é a lei maior. O que vale é a lei maior. Aliás, o direito tributário, a gente costuma dizer o seguinte, que a Constituição, ela tem lá, é praticamente o código de defesa do contribuinte. Só que, às vezes, o contribuinte não conhece seus direitos, né? Mesmo porque são normas que dependem de normas infraconstitucionais e que, por sua vez, têm que ser interpretadas. E aí, naquele emaranhado de leis, de decretos e tal, a pessoa acaba se perdendo. Então, vamos estudar direito tributário para aprender. Ou seja, o imposto todo mundo tem que pagar, o desempregado... Mas tem que pagar da forma correta. O desempregado não consegue pagar, mas a dívida está lá, ele vai ter que, na do aumento, pagar ou negociar. Ou seja, é uma coisa que, mais cedo ou mais tarde, ele pode recorrer à justiça e tem que ter gente especializada nesse assunto. E é um mercado que tem crescido muito, porque, apesar da crise, estamos falando da crise nacional, Mato Grosso ainda é um dos estados do país que mais tem o crescimento, que de maior crescimento anual. E as demandas tributárias, elas têm aumentado. Então, tem muito campo para isso. Então, está aí um campo interessante para quem estiver interessado. Só para reforçar, então, como é que são feitas as inscrições? Pelo telefone 3623-4556 e as aulas às sextas à noite, das 19h às 23h e sábado de manhã, das 8h ao meio-dia. E também no site do IBET. Fica aí o convite. Luiz Fernando Neves, obrigado pelas informações. Obrigado pela oportunidade.